Bem-vindo ao complexo mundo da venda de carros usados, onde nem tudo é o que parece. Hoje, descobriremos os principais golpes que você pode encontrar em uma concessionária de automóveis e como se proteger. Primeiro, fraude no odômetro. Imagine um carro que mostra apenas 100 mil quilômetros no painel, mas que na verdade percorreu mais de 250 mil quilômetros. Os revendedores alteram os odômetros para fazer com que os carros pareçam menos desgastados, aumentando injustamente o preço de venda. A seguir, defeitos ocultos. Alguns carros, gravemente danificados em acidentes, são remendados esteticamente para parecerem intactos. Isso pode levar a condições de condução inseguras e reparos futuros dispendiosos. Cuidado com documentos falsos. Livros de serviços falsificados e certificados de registro adulterados podem enganá-los sobre o histórico de serviços e acidentes anteriores de um carro. Depois, há o risco de comprar carros onerados ou até roubados. Sem as devidas verificações, você pode acabar comprando um carro que não pode ser vendido legalmente ou que foi relatado como roubado. Cuidado com a inflação de preços. Os revendedores podem alegar que um carro é raro ou tem recursos inexistentes para aumentar o preço. Antes de finalizar qualquer compra, não deixe de conferir o histórico detalhado do veículo no automole.com. É uma etapa simples que pode evitar muitos problemas ocultos. Sempre verifique as condições do carro com um mecânico de confiança, insista em um test drive e faça sua pesquisa. Não se apresse. Reserve um tempo para tomar uma decisão informada. Para mais dicas e guias detalhados sobre como navegar no mercado de carros usados, visite nosso site. Lembre-se de que o conhecimento é sua melhor defesa. Mantenha-se informado, seja cético e saia com um acordo que seja verdadeiramente justo. Mantenha-se informado, seja cético e saia com um acordo que seja verdadeiramente justo.